Você vê que na sua bandagem tem uma partezinha de dentro que é a costura, certo? Essa costura vai ficar para baixo e tem uma entradazinha aqui para o seu dedão. Você vai colocar o seu dedão aqui dentro, dedão dentro, costura para baixo. Fez isso, nós vamos fazer aqui, enrolar aqui umas duas vezes no pulso, beleza? Enrolou duas vezes no pulso, nós vamos puxar a primeira para o dedo midinho. Certo? Sempre quando eu terminar no dedo midinho, eu vou puxar para esse dedo aqui, o indicador, né? Então, eu vou midinho e indicador, certo? Depois eu vou para o próximo dedo, certo? E vou puxar pelo mesmo indicador. E por terceiro, eu venho aqui no indicador e volto pelo indicador. Mais aqui no indicador, ó. Pronto. Certo? Feito isso, eu vou fazer aqui onde está faltando, nesse dedinho aqui, ó. Eu vou puxar um, dois, fazendo uma cruz e voltando, certo? Vamos puxar aqui, ó. Depois que nós fizermos isso, nós vamos dar mais duas voltinhas aqui, certo? Depois de duas voltinhas, veja que esse dedo ainda não tem nada, o dedão aqui, né? Então, nós vamos puxar nele aqui e vamos dar uma enroladazinha nele e vamos puxar para trás, fazendo isso. E aqui eu posso prender um pouquinho. Aí, aqui agora vamos dar só no pulso. Vamos voltar para cima. Abre. Já estamos quase acabando, ó. Cruzou novamente. Está aqui, ó. Feita a sua bandagem. Agora é só pulso. Final. Só pulso. Pronto. Você tem uma bandagem para treinar, certo? Vamos colocar a outra. Está devagarzinho aqui. Costura. Costura para baixo. Dedão. Está? Puxou no dedão. Vamos fazer duas vezes aqui no pulso, ó. Um. Dois. Terminando o pulso. Dedo mindinho. Vou fazendo igual da mão direita. Vamos voltar pelo indicador aqui, ó. Certo? Sempre vamos voltar pelo indicador. Sempre. Nunca deixe ela dobrada. Deixa assim, ó. Vamos sempre voltar para o indicador. Então, voltamos novamente para o próximo dedo. Voltamos pelo indicador. Próximo dedo. Volta pelo indicador. Certo. Terminei aqui, né? Dá mais uma enroladinha aqui no pulso. Veja que aqui não tem nada. Vamos puxar para lá. Deixando aqui. E vamos dar mais duas enroladinhas. Aqui onde tem esses alcinhos aqui, ó. Para proteger, certo? Aí, está vendo que agora não tem nada aqui? Nós vamos dar um. Puxou. Volta para cima. Fazendo uma cruzinha. Para segurar o dedão, ó. Certo? Terminou aqui. Vamos fazer uma... Tipo um X, né? Que puxa aqui. E desce por aqui, ó. Como eu cruzei. Certo? Pronto. Terminou aqui. Agora é só pulso. Um. Dois. Três. Segura o pulso. Fechou. Prontinho. Pronto. 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 Um. Pronto.